É mãe em Jerusalém, e em casa de Maria Se podia ouvir o pão da mãe que seu filho perdeu É mãe em Jerusalém, uma mulher a perguntar Aonde está o meu Senhor? Aonde está? É mãe em Jerusalém, e lá do Cia foi vendida De ter condenado um homem que nenhum erro cometeu É mãe em Jerusalém, e se mal não entendia O que aconteceu ao Mestre, com quem tanto aprendeu É mãe em Jerusalém, e se o céu explode em luz E canta aos anjos que Jesus ressuscitou É mãe em Jerusalém, e lá do Ciaolo É manhã em Jerusalém e se cumpre a profecia O império da morte foi vencido por um rei É manhã em Jerusalém e se cumpre a profecia O dia que agarra o presenteiro celebra o início do rei É manhã em Jerusalém e o inferno entendeu Que o rei da vida jamais poderá morrer É manhã em Jerusalém e se cumpre a profecia A manhã mais importante de toda criação É manhã em Jerusalém e o anjo ao refletizar Da mesma forma que subiu, ele voltará Levantaram todas as nossas cabeças Levantaram todas as mãos Levantaram todas as mãos E levantaram a batalha de arroz Recebem o clor daquele que foi morto Mas venceu Então o seu corpo me levou Cantaram o beijo de Deus E a estrela da manhã está de novo No céu A estrela da manhã está de novo E a estrela da manhã está de novo